Desde os meus três anos de idade, eu tenho um primo que brincava comigo. Brincava de passar a mão nas minhas partes, de forçar eu passar nas dele. E fazia tudo que era nojento. E ele sempre dizia, você não pode contar pra ninguém. Você sabe que se você contar, seu pai é capaz de me matar. Ele vai pra cadeia, você e seu irmão vão pra rua, sua mãe vai ficar sem ninguém, vai sofrer. A minha mãe vai sofrer. E eu era uma criança. Eu crescia com medo. Com medo de tudo e de todos. De me aproximar. E ele nunca parou. Foi com três, quatro, cinco, seis, até os meus dez anos de idade. Quando eu cheguei nos meus dez anos de idade, as brincadeiras começaram a ser mais profundas. Mais profundas mesmo. Coisas que me deixavam completamente desestabilizada. Na escola tinha uma professora que sempre notava meu comportamento. Sempre que eu passava por isso, eu ficava muito pra baixo. E ela sempre me dava conforto. Aí foi quando eu me mestruei. Nessa parte foi onde tudo piorou. Porque eu comecei a desenvolver como mulher, mas só fisicamente. Porque psicologicamente eu continuava a mesma criança, sexualizada de sempre. E foi quando meu primo disse que agora sim. A gente podia brincar igual adultos. Eu não queria. Vocês acham que eu queria? Vocês acham que eu gostava? Eu só não sabia o que fazer. Eu passava por isso há tantos anos. A vida inteira. Que pra mim era normal, era rotina. Não tinha o que fazer. Aí um dia eu cheguei da escola. Minha professora notava sempre que eu tava triste. E ela percebeu que o meu peito tava crescendo. Tava fora do normal. Fizemos o teste e descobri que tava grávida. Cheguei na minha avó. Contei tudo. Tudo. Desde a infância. Tudo, tudo. Minha avó ligou pra minha mãe. Minha mãe foi pra lá e ligou pra minha tia. E me mandou embora pro interior do Rio Grande do Sul. Lá fui eu. E lá eu sofri muito. Porque minha tia era mais velha e ranzinza. E era grossa. Ela era rude. Ela era estranha. Ela não gostava de mim. Foi muito difícil. Ficar longe das minhas amigas, da minha mãe, da minha avó, de tudo. Eu lembro que eu tava sentindo tanta dor no dia da contração do parto. Tanta dor, tanta dor, tanta dor. E minha tia falava pra mim. Eu vou chamar a parideira porque eu não vou te levar pro hospital. E ela chamou uma senhorinha. Pra me ajudar. Uma senhorinha super abençoada, tadinha. E ela falava pra mim. Não grita. Se você gritar é pior. Se você gritar você vai sentir mais dor. E tudo que eu queria era só minha mãe, minha avó ali do meu ladinho, sabe? Enfim, minha menina nasceu. Eu nomeei ela de Daniela. Era o nome da minha professora. Que cuidava de mim. Era o nome da professora que eu era apaixonada. Eu dei mamar pra Dani. Coloquei ela numa cestinha de palha com... Com umas cobertinhas que tinham colocado no meu lado. Dei peito pra ela dormir. No outro dia, quando eu acordei, minha tia falou assim pra mim. Vamos! E quando eu olhei pro lado, eu falei... Cadê a menininha, tia? Que menininha, menina? Não tem menino, não. E eu ficava, não. Mas como assim? Minha tia, ela sempre foi rude comigo, né? Ela sempre foi grossa. Ela sempre falou coisas do tipo, né? Falei, como assim, tia? Não tem menino, não. O que você quer com essa menina? Tá vendo que você era gostava? Você é uma... Sabe? Me xingou mesmo. Palavra de baixo calão. Me xingou. Falou pra mim que eu gostava do que fizeram comigo. Que se eu não gostasse, eu não tava chorando por causa dessa menina. Mas não tinha nada a ver. Eu queria que a minha mãe e minha avó conhecessem ela. Eu não tenho culpa nenhuma do que aconteceu. A vítima foi eu. A filha era minha. Ela não podia ter feito isso comigo. Mas ela me colocou dentro do ônibus e me mandou embora. E eu nunca falei disso com ninguém. Nem com meu esposo. Nem com meus filhos. Porque hoje eu sou casada, tenho dois filhos. Eu nunca contei isso pra ninguém. Porque eu tenho vergonha dessa história. Porque eu sonho com ela. Eu não queria... Falar. Porque eu acho que eu teria medo da reação dela. Acho que ela talvez poderia se assustar, sabe? Mas eu queria pelo menos olhar ela de longe. Ver como ela era. Porque às vezes eu ainda sonho com aquele rostinho delicado que ela tinha. E eu tenho muita vontade, sabe? De saber como é que ela tá. Depois que a minha tia morreu, a Rude. Ela disse que... Eu fiquei sabendo, né? Pelas pessoas. Que ela foi entregue pra um casal muito rico de lá. E que ela vive muito bem. Hoje parece que ela mora no Mato Grosso do Sul. E eu desejo só amor e evolução pra essa princesa. Meu sonho é saber como é que ela tá. Mas eu não sei nem como ela é. Muito menos como ela chama. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Quebrando o clima do vídeo. Eu queria muito. Muito, muito mesmo. Que essa mãe conseguisse ver essa filha. Que essa filha conseguisse entender o caso da mãe. Ia ser incrível. Ia ser lindo isso. Mas quantas pessoas são trocadas em maternidade. São dadas pra outro. E não sabem. Não tem conhecimento de onde veio. De quem realmente são. O sangue que corre na veia. Mas, nossa. Eu fiquei assim. Queria muito saber um pouquinho mais dessa filha. Pra poder tentar, quem sabe, encontrar essa garota. Mas que dê tudo certo pra vida dessa mulher. Infelizmente, a gente vive dentro de uma sociedade muito difícil de lidar. Ainda mais assim. Ela foi tirada, coitada. Mas muita luz. Muita evolução pra você. Se você já passou por algo do tipo também. Já sofreu algum tipo de aborto. Seja espontâneo. Ou seja voluntário mesmo. Se você já fez qualquer tipo de coisa. Pode me contar. Tá? Sua história aqui fica anônima. Ninguém vai saber. E tem muitas pessoas que fazem isso. E a gente tá aqui pra gente sempre se conectar. Pra gente conversar. Bater um papo. Então, deixa nos comentários o que você acha desse tipo de história. Desse tipo de tia, de mãe, de comportamento. Por que é que esse rapazão foi penalizado, né? Sociedade machista. Mas, é isso. Manda sua história. Deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.